Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Dolphus de Poppari Segundo jogo de Astu vs Sting Albino, mano Se o Sting Albino ganhar isso daqui, o Astu tá fora e o Sting Albino segue na competição Vamos ver qual é que vai ser, esse jogo aqui é pelas oitavas de final do campeonato E é isso, seja bem-vindo se puder, deixa o like, se inscreva no canal e deixa aquele comentário O Astu tá usando o set de terra e agilidade com dano crítico e encaixado, velho O Astu, mano, ele tá com um problema muito grande no meu ponto de vista aqui Ele tá jogando essa porra, streamando, velho Só que quando ele vai montar a build dele, ele deixa a stream aberta e mostra que ele vai jogar Tipo, no jogo anterior ele mostrou que ele é de inch, nesse ele mostrou que ele é de dano crítico Aí o steamer vem com a resistência crítico alta e a resistência terra e ágil também, né É muita loucura do Astu, mano Mas lá vai ele, tá batendo bastante Tá batendo bastante Já deu uma safada no Sting Albino, né Vezes o steamer De novo o Schellert tá sendo o coco O steamer também, dessa vez Lá vai o steamer, mandou o sonar, removeu O steamer tá, bom, basicamente com o mesmo set, só colocou resistência crítica pra segurar o Schellert, né Porque sabia que ele ia jogar de dano crítico Será que tá proibido o Pritec? Não A única coisa que tá proibida nesse campeonato é usar o conjunto de Sir Momore com mais de uma parte E usar escudos defensivos, como o escudo Falanster, Sete Anos de Azar, Quadrante de Fogo Esses escudos que ficam atrasando a partida, né A caixada não gritou, velho Oh, cacete Mesmo o steamer, mano Doze APs e seis pênis pra ele Já mandou uma couraça pro Schellert não ganhar escudo e nem cura das torres, né Sonarzinho já tirou o cúmplice de cima da premonição Evoluiu o Batiscafo Tá tranquilo o Steam Albi, mano Lá vão eles Ah, os Dokoku procaram, os dois estão de Dokoku, sim Tava mostrando, só mostra na primeira ativação, né Será que vem sincrada por aí? Quatro buffs, né, mano Tá bom Raio obscuro Teletransporte 1.400 de dano síncron Mandou o Batiscafo embora Quase mandou a Guardiã embora também Eu acho que o... Ou daria o teletransporte finalizar a Guardiã, mano É o que ele fez Finalizou a Guardiã também Perdeu as duas torres de defesa do steamer 2.900 de vida pro steamer 3.396 de vida pro astu, mano Já reenvocou o Batiscafo Evoluiu Blindagem, sonar Esse vapor tirando o Crítico aí Pode ser nervoso, hein, mano O astu botou uma de sincronização É que ele não usou, velho Eu acho que tá aqui, tá ligado Porque ele queria andar ali e ativar Mas ele fica travado no steamer, ó É Vezes steam alb, mano Já mandou espuma Sonar Salitri Tirou dano do Shellor Guardiã É muita cura, velho É muito escudo Eu acho que Ele pegar o bônus Do... Tá ligado? É muita coisa, mano Pô, tá maluco, velho Lá vai o astu Trap, distorção temporal Machadada critando Ele gastou mais da metade dos APs Só pra tirar a porcaria do escudo do cara, mano Leu transporte, correu se escondendo Lá vai o steamer 3.000 de vida O Shellor tem incríveis 1.600, é É isso Vai dar pra astu, não Além de tudo, o steamer tem roubo de vida, mano É muito AP, velho É muito AP, mano Steamer se iguala aí com o permago e roubo large Pra um V1 é muito AP, mano Lá vai o astu 12 AP 6PM e um brisk pra ele Lá vem ele Docou com o procô de novo Mas a situação do Shellor é dificílima Jogou o steamer longe Ok, legal E é isso O astu foi bem, mano Mas olha lá O cara tá fulvido, velho Tipo, é muito forte, mano Lá vem o steamer Tem 6 PA's ainda Vou dar uma recursividade Corre ele pra baixo Sem erosão contra o Sakura é muito impossível É um pouco, mano É porque no alto nível, velho Essas coisas que às vezes não fazem tanta diferença No alto nível fazem muita diferença, né O astu correu Mufou um sincron novo Deixou a premonição ali na cenoura Vai ficar ali pra ser curado pelo glifo Complicado Já perdeu a cenoura Já perdeu o bagulho Tomou um vapor ainda Tirou crítico dele O steamer E finalizou também o cúmplice Lá vem o astu 11 AP 6 PM Um sonho pra ele 1697 de vida, mano Bocou ali na simetrica Deu um TP Vai dar um TP na guardia, talvez Bateu Aí não critou Porque o steamer tirou crítico dele É, jogar de crítico aqui também Não sei se é a melhor escolha, né, mano Quanto o steamer que tá Já tinha jogado o primeiro jogo de inch Tá ligado Tá 0x0 Tá 1x0 pro steamer Ragazzo entrou no espectador Lembrando que o Ragazzo já passou Pras quartas de final, tá O GABIS também Já vou mostrar como é que tá A árvore geral aqui pra vocês Pera aí É, meus amigos O astu vai ficando por aqui, velho Mas já era de se esperar, né, velho Eu sempre digo que o Scheller pra 1v1 Não é tudo isso que a galera acha Em várias situações É muito desvantajoso ser Scheller E essa aqui é mais uma delas, mano No site, o astu tá com um x0 a O site tá bugado 5 de 2 buffs Schaffer Kubo está ali também Com premonição São 8 PA's pro steamer Ele já vem pra cima Mandou uma torta Lá veio o Sonar O Garou não deu as caras? Não deu, mano Como o campeonato é presencial E é em Paris Eu não sei, né Não sei em que cidade o Garou mora e tal Se ele trabalha durante o dia, né Apesar que em trabalho não é Porque hoje é feriado lá na França, né Pra quem não sabe Esse campeonato aconteceu numa segunda-feira, velho Mas é uma segunda-feira de feriado na França O astu já dá um dano na torre Se cura um pouco 400 de cura Cúmplice, liberação Mandou o Regilamento A premonição e correu, velho O astu vai ficar tentando segurar Até conseguir botar esse cinturo forte, mano Mas eu acho que ele nem consegue mais, não Sonar, Salitre, Torta Sonar, Salitre, Torta É muito ruim, né, mano O steamer tá full vida, velho Full vida Full vida, malandro E aí o astu obrigado a bater na torre pra se curar, velho Porque se ele bater no steamer ele vai se curar muito menos do que isso 4 buffs no cinturo Premunição, ele vai andar mais um e dá TP no batiscafro pra trocar com o Schaffer Depois ele vai correr e se esconder Ah, ok, ele deu o TP direto no Schaffer Sonarzinho, toma no sincro Ah, o cara tá critando tudo também Que desgraça, velho Mandou a blindagem, vai ser curado Nem sei se tem que curar Deixa eu dar um pinguinho aí, ó 88 Full vida do steamer, velho 1.300 de vida pro astu Vamos ver o gripaz, mano Bora, astuzada 15 PA, velho Mas aqui GG Deliboy já mandou um paga-noz Bom, jogou longe Deu fenda Deixou pra munição pra lá Mas enfim O sincro novo já vai tomando o tico-tico do Terecuteco Já perdeu esse também Aqui acabou, velho Pode quitar astuzinho Valeu Não foi dessa vez, né, mano Shadowlord contra o steamer Sofre, sofre muito Não foi dessa vez Um shellor de dobra não funcionaria? Acho que não, velho É muita cura, mano Muito escudo, velho Matando a torre em área Pô, dependeria de De conseguir bufar a dobra E tá na visão da torre 15 PA pra astu Lava ele Correu Correu, escurou na torre Botou a trap Vocou o culto Se ativou Ah, foi uma cenoura Foi um cúmplice Ok O steamer chegou Chegou chegando Beijo no canto da boca Tudo muito, mano Ah, meu Deus Que coisa louca Atul foi curado Pelo do coco E pelo glifo da cenoura Tá com 1.500 de vida Mas, mano Tá nesse jogo De cão e rato aí, velho Gato e rato, né Cão e rato é foda Botou o sincro Pode mandar um TP Sei lá o que vai fazer, mano Lá vem o steamer Se puxou Lá vem a recursividade Mandou de ladrilha Sonar Salitre Tirou dano do Scheller 600 de vida pro astu E aqui acabou, mano 3.999 vida do steam alb Mano Regelamento Aí entra a desgraça Do marfim Entra a forja lava É muita coisa, cara É muito recurso pro steamer, velho O Scheller foi pra lá Veio pra cá Veio pra cá Foi pra lá E é isso Aqui jaz o Scheller, mano Vai dizer que o steam alb Já tirou o cookie também Tá, velho O cara vai vir com uma chave Forte aqui O steam alb Acaba de vencer o astu GG 2x0 E é isso O astu tá fora O steam alb Agora na sequência Vai pegar o Vamos ver aqui, ó Vai pegar o DG Lacresse Que é o Sackler Que tirou o Natsudoku Kamikaze enfrenta Good Luck Pra ver quem pega o ragasso Isso na chave de baixo Na chave de cima O showbiz já passou Vai enfrentar Depoi Ou Idr E mais em cima ainda O G Abyss Que já passou O Fire Mamas Que era Eleotrop Vai enfrentar Ou o Zigone Ou o Pio Kartu O Zigone é uma garota E é Sajda E o Pio Kartu Está jogando de Sajda Nessa competição Então o G Abyss Com certeza Vai enfrentar um Sajda E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Até o próximo É nóis Valeu Falou Fui